Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Essa aqui é a Hornet carburada de ano 2007, galera. Isso aí é uma moto diferenciada, como vocês podem ver. É uma moto implacável, uma moto que chama muita atenção por onde passa. Max, mas essa moto não é uma moto antiga, seu último lançamento foi em 2007. Não é arriscado comprar uma moto dessa, né? Muitas pessoas dizem que até é uma moto velha, uma moto que realmente já saiu de linha. Mas, galera, essa moto ainda mexe com o coração de milhares de brasileiros. Galera, o mais importante nessa moto que você tem que observar é o motor, galera. O motor é a parte mais importante da moto. Em seguida, vocês têm que olhar os detalhes, né? Pneus, se não estão carecas, a relação da moto, se não está gasta. Tem que verificar uma série de coisas, né? Radiador, que também é caro. Tem que verificar se a moto não teve nenhum tipo de queda ou batida. Verifica as rodas, né? Os aros, o aro tanto de trás e da frente, vê se não está amassado. Observe os retentores da canela, vê se não está babando um óleo, né? Que muitas das vezes o cara pega uma moto dessa para ficar dando um grau. E a primeira coisa que estraga é os retentores da canela, galera. Que é a bengala, né? Conhecido como guarda-pó. Então, com o tempo, acaba babando um óleo e isso pode até te danificar, né? Ou causar até um acidente futuramente porque ela perde a qualidade ali do amortecimento. Um outro aspecto muito importante dessa moto que você precisa observar, caso você compre uma moto dessa, é observar a bateria, galera. A bateria, ela fica dentro dessa caixinha ali, preta ali, ó. Conforme eu estou apontando ali meu dedo. Então, a bateria fica ali dentro. Então, vocês têm que observar se a bateria é de boa qualidade, se não é uma bateria fraca, né? Porque essa moto, ela é danada, galera, para descarregar a bateria. Se você deixar essa moto parada um mês, o que acontece, galera? Ela pode descarregar, né? E com isso você tem que ficar empurrando, dando um tranco e é desagradável. Um outro ponto importante é você observar a caixa de direção da moto, galera. A caixa de direção também é muito importante, né? Você observar. Observe também se as pastilhas de freio não estão gastas da moto. Observe o chassi, né? Tanto ali do quadro, tanto do motor. Tem que estar batendo exatamente a mesma coisa. Observe, galera, tudo nessa moto. Tu não compra essa moto na emoção, né? Achando que tu vai, ah, vou comprar a Hornet. É só pegar e andar, que não é dessa forma que funciona. Um outro aspecto que eu vou mostrar para vocês é o escape, galera. Esse escape aqui, ó, ele está diretão, tá vendo? Tirei o escape original, que costuma vir aqui em cima, né? Como vocês já viram nos vídeos anteriores. E esse escape, ele está com um ronco absurdo, galera. Muito, muito, muito alto. É assim, até bom evitar parar em blitz, né? Com um escape desse, porque aí você pode tomar alguma multa, né? Por poluição sonora, não sei. Mas o importante mesmo, galera, que eu curto muito nessa moto é isso aqui, ó. Os quatro, os quatro canecos, né? Que são os quatro cilindros dessa moto. Esses quatro cilindros é que fazem essa moto, ela tem um ronco absurdo, galera. Ela tem discos duplos na frente, né? Os discos duplos na frente, porque a força dessa moto é muito grande. Então, ela precisa ter uns discos decentes, né? Para poder fazer com que a moto pare, né? Quando você der o comando de freio, a moto parar. Porque essa moto, ela chega a 100 quilômetros muito rápido, galera. Em apenas quatro segundos, essa moto bate 103 quilômetros ali no painel. Só a primeira marcha, só para você ter ideia. Acho que a segunda deve estar chegando em torno ali de 140, 150 e por aí vai, né? Não precisa nem falar o resto. Essa moto, ela é uma moto que tem seis câmbios, né? Ela é possível passar uma para baixo e cinco para cima. São seis marchas. Eu nunca consegui chegar à sexta marcha, porque a moto aqui no dia a dia não tem como, galera. Muito mal de terceira, quarta. Imagina a sexta, não dá, né? Não tem como. Então, outro aspecto aqui que tu deve observar é o radiador, né? Ver se o radiador não está com problema, não está furado. Deixa eu dar um 360 graus aqui, ó. Acabei de trocar isso aqui, galera. A moto tinha dado problema, ó. Troquei o manicoto, ó. O manicoto é essa peça aqui. O que acontece? Meu manicoto anterior estava ruim, estava com problema. Então, como eu tinha um outro reserva, acabei trocando, né? E a moto ficou show de bola. Uma outra coisa que eu troquei nessa moto, galera, recentemente, foi isso aqui, ó. Motor de arranque, galera. Motor de arranque deu problema. Eu tive que trocar também, substituir, coloquei um outro, né? E agora a moto está pegando de primeira. Ah, Max, por que você trocou o motor de arranque? Porque quando eu vinha nessa parte aqui, galera, da start, né? Que é o start, o botão do start é onde liga a moto. Quando eu apertava o start, a moto não ligava. Ficava tec, 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 tec. E até eu descobri que era o motor de arranque, né? Pode ser a escovinha do motor de arranque ou o motor de arranque como um todo. Então, eu preferi trocar, que eu já tinha outro já completo na reserva. E troquei e resolvi meu problema. Paguei a mão de obra do mecânico e vida que segue. Então, é isso, rapaziadinha. A moto está, né? Desse jeito aí, a gente tenta sempre conservar. O que deixa triste, galera. Eu vou confessar para vocês. É isso aqui, galera. Eu tinha colocado um adesivo aqui original da Honda, né? Coloquei aquelas asinhas aqui da Honda desse lado e desse aqui. Mas, infelizmente, tiraram, né? Como vocês podem ver, a moto está só com retrovisor. Às vezes, as pessoas têm prazer em querer arranhar a moto, tirar, arranhar o adesivo aqui. Como vocês podem ver, esse adesivo aqui, ele é original. Mas, de tanta pessoa querer tentar arranhar aqui e tirar o adesivo, olha o que é que acaba acontecendo. Acaba saindo, né? O nome Hornet. As pessoas ficam cutucando com a unha. Eu não sei que prazer que as pessoas têm, galera, em querer tirar o adesivo da moto. A moto está quietinha, parada num canto, mas sempre vem um abençoado que quer tentar arrancar o retrovisor, quer tirar o adesivo da moto. Eu não sei, cara. O que incomoda tanto é nas pessoas em querer dar prejuízo no próximo. Meu irmão, se você tem inveja, né, de alguém que tem uma moto dessa, pô, vai trabalhar, cara. Vai conseguir, assim como eu consegui realizar esse sonho em 2018. Já fazem sete anos que eu possuo essa moto, consegui realizar esse sonho. Então, com certeza, você também, se se esforçar, vai conseguir, entendeu, mano? Não é impossível. Se eu conseguir, se outras pessoas conseguiram, você também vai conseguir. E fé em Deus, vida que segue. E vamos que vamos, né, vamos à luta. E é isso, rapaziadinha. Eu tinha pintado, né, essa moto aqui, na verdade, as rodas eu pintei de laranja, que eu achei, né, diferente. Combinou com essa cor que é laranja canela, não é aquela cor original. E é isso, galera. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se, curta, deixa o like e não se esqueça de ativar o sininho. Tamo junto.